No Quintal Ela dá flor e alegria Como é bonita a roseira de Maria Ela dá flor e alegria Como é bonita a roseira de Maria Quando chega a primavera e as roseiras florescem Toda gente lá de casa da Maria não esquece No botão de cada flor se vê muita alegria No encanto de cada rosa tem um pouco de Maria Ela dá flor e alegria Como é bonita a roseira de Maria Ela dá flor e alegria Como é bonita a roseira de Maria Também quero ser bem trato, bem em vozinha a Maria Vou plantar um pé de rosa, vou fazer uma poesia Cantar um verso de trova, esta linda melodia Misturar versos de rosas com as rosas de Maria Ela dá flor e alegria Como é bonita a roseira de Maria Ela dá flor e alegria Como é bonita a roseira de Maria 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 Já fui tropeiro, fui boiadeiro Mas meu destino era ser peão Pra merecer o amor de uma pra outra A forma mais linda deste meu sertão Ai, ai, a sina de um domador Ai, ai, a sina de um domador Eu amancei tanto burro bravo Mas fui domado pelo meu amor Eu amancei tanto burro bravo Mas fui domado pelo meu amor Juntei um dia no mais danado Juntei um dia no mais danado Burrei pesado lá no chapadão Pois o mavado foi pra meu bem alto No fim foi ele quem beijou o chão Ai, ai, a sina de um domador Ai, ai, a sina de um domador Eu amancei tanto burro bravo Mas fui domado pelo meu amor Eu amancei tanto burro bravo Mas fui domado pelo meu amor Eu jogo jogo, eu danço a dança Não há pestança boa que eu não vá E se o pesteiro me pendura o lenço Ai, vem a dama logo me tirar Ai, ai, a sina de um domador Ai, ai, a sina de um domador Eu amancei tanto burro bravo Mas fui domado pelo meu amor Eu amancei tanto burro bravo Mas fui domado pelo meu amor Nossa bomba baixa, bota bem baixa Chapéu, gaúcho e lenço de fustão Fico feliz com meu benzinho ao lado Ai, como é boa a vida de um peão Ai, ai, a sina de um domador Ai, ai, a sina de um domador Eu amancei tanto burro bravo Mas fui domado pelo meu amor Eu amancei tanto burro bravo Mas fui domado pelo meu amor Meu pensamento hoje deu uma volta pelo passado Os caminhos onde eu vive sonhos encantados Quantas coisas reviveram Esse instante na memória Mas de repente morreram E qual vento foi embora Cá de baixo eu fiquei Com uma alma quase morta Mas enfim me conformei Porque o passado não volta Relembrei a minha infância Que fico lá bem distante Estradinha da esperança Onde andei como errante Um vecinho que rimei Nas minhas longas serestas Um alguém que tanto amei Nas campinas e florestas Recordando tudo isso Cheguei à realidade Vim a crer que eu existo É pra jazir Tô de saudade Eu estou aborrecido Deu certo tempo pra cá Só porque o meu amor Pra bem longe vai morar Ai meu bem Quanto me faz penar Não tenho mais alegria Eu canto pra não chorar Suas cartas amorosas Com carinho vou guardar É uma prova verdadeira Que eu nasci pra te amar Ai meu bem Quanto me faz penar Não tenho mais alegria Eu canto pra não chorar Olha o seu lindo retrato Pra poder me consolar Mas amava da saudade Mas amava da saudade Faz meus olhos lagrimar Ai meu bem Quanto me faz penar Não tenho mais alegria Eu canto pra não chorar Eu canto pra não chorar Ai meu bem Ai meu bem Quanto me faz penar Não tenho mais alegria Eu canto pra não chorar Os meus dias são cheios de mágoa Das maldades que a vida nos traz Minhas noites são escureitices O meu mundo é sem luz e sem paz Até mesmo o silêncio da noite Beber tudo vai não me deixar dormir Vejo o pranto banhando o meu rosto Todos meus olhos não cansam de cair Dia e noite vivo suspirando Sufregando por aquele amor Noite e dia chorando a saudade Foi quem foi e nunca mais voltou Poucos dias que passo chorando Pouca noite que não posso atorrecer Novos dias vem chegando novamente E a ingrata não consigo esquecer O dia passou e a noite chegou Eu ainda estou sentindo a mesma dor O dia passou e a noite chegou Eu ainda estou sentindo a mesma dor Presencei um certo fato Achei muito interessante Um doutor recém formado Orgulhoso e arrogante Ofendia um barqueiro daquele porto distante Só por causa que o coitado Embarrou naquele instante A corda suja de terra Que servia destirante Em sua bela calça branca Era feita de vinho brilhante Precisa ter mais cuidado Ao lidar com os importantes Essa calça importada Não foi feita de barbante O dinheiro de um mês todo Do teu trabalho constante Não paga nem o feitiço Da minha calça brilhante Seu caipira eu não sou Um moço tão tolerante Pra tolerar de um adulto Coisa assim tão provocante No meio do xingamento Do doutorzinho ignorante Falciou escorregando Foi pra dentro da vazante O barqueiro quando ouviu Os seus vidros ofegantes Esqueceu todas as ofensas Recebidas no instante Esse autor de roupa é tudo Lutando feito um gigante Comprou as ondas furiosa E salvou o viajante O que o doutor disse depois Foi que achei interessante Você salvou a minha vida Eu já me devo bastante Mas quero esta sua calça Que tu usa nesse instante Vou mostrar pros meus amigos Isto vai ficar marcante Vou contar toda a história Como tem gente importante Dentro de uma calça velha Remendada de baile O meu sertão O meu sertão Eu recordar No riacho Amor morai Já no meio das pedreiras A lua cheia Nasce por detrás das matas Clareando a cascada Caindo na cachoeira Como é bela A minha terra Quanto eu sinto Saudade dela Da terra é mais lindo Que as belezas do sertão A gente vê plantação E o roceiro a trabalhar Não há tristeza Todos trabalham contentes Mesmo com o sol bem quente Não vê ninguém reclamar Como é bela A minha terra Quanto eu sinto Saudade dela Ainda me lembro Do tempo da primavera Eu vejo minha tabera Toda coberta de flor Eu me recordo Do tempo de namorado Ficava de braço dado Juntinho do meu amor Como é bela A minha terra Quanto eu sinto Saudade dela Quero voltar Que eu deixei Eu deixei lá no sertão Da minha querida terra Como é bela A minha terra Quanto eu sinto Saudade dela A minha terra A cidade de Rolândia, no estado do Paraná Em uma casa de taipo, de Moro Saratoiá No tempo da escravidão, o homem ruim não tinha igual Um ricaço impertinente, todo escravo inocente Ele mandava matar Mas um dia de sol quente, Marcolina chegou lá Bebe um pouco de farinha pra sua fome matar O ricaço malfeitor resolveu dele enganar Veja só queijo de ação, deu a cinza do fogão Pra Marcolina levar A velhinha agradeceu Lá na beira do caminho, ela parou pra descansar Resolveu comer a farinha quando havia de esperar Viu a cinza do pacote, a coitadinha levou choque Caio morta no lugar Encontraram ela morta Pro ricão foram falar Ele chamou quatro escravos, mandou o que você buscar Comprou caixão e bispario, depois mandou se botar Ele sendo milionário, o caixão e o vestuário Ele arrependeu de dar O poder de Deus é grande E ninguém deve abusar O vulnerário que ele deu, ela não quis aceitar No dia que se frutar, o caixão tornou a voltar A cinza também voltou, foi assim que terminou A história que eu vi contar Quantas saudades que eu tenho de outrora Dos velhos tempos que tão distante ficou Por ser caboclo morava em uma palhoça Numa colina toda enfeitada de flor E na varanda tinha um lampião de cá Que saudade me traz do meu primeiro amor Minha casinha pequenina perto da serra Minha casinha pequenina perto da serra E na noite eu ficava na janela A lua dela não demorava a surgir E para aquela que me dava o coração Eu cantava uma canção Para ela dormir Os lobos anos levou minha mocidade A minha infância A minha infância que tão distante se faz Hoje distante estou morando na cidade Mas minha terra eu não esqueço jamais Quantas saudades que eu sinto da minha amada E da saudosa morada E da saudosa morada Onde está o lampião de cá Lampião de cá Lampião de cá Que saudade me traz Do meu amor Do meu amor Que eu não vejo mais Quem ficou tão distante Vai em Minas Gerais Aquele amor Aquele amor Que eu perdi Minha vida Provou a minha paz E a minha calma Partiu e não me deu a despedida Deixando a tristeza Deixando a tristeza em minha alma Meu coração Está chorando a dor da saudade Venha trazer minha felicidade Toda alegria que me roubou A minha alma Vivi chamando o nome dela Por que não posso viver sem ela Por que não vivo sem este amor E hoje mergulhado no desterno E a minha esperança Quase morta Sofrendo por causar Um grande erro Chorando eu em pobre A sua volta Meu coração Está chorando Está chorando a dor da saudade Venha trazer minha felicidade Toda alegria que me roubou A minha alma Vivi chamando o nome dela Por que não posso viver sem ela Por que não vivo sem este amor Nesses versos felizes que eu canto E a pureza E a pureza que a minha alma encerra Por voltar a rever minha terra Quando eu tive um passado de glória Tenho orgulho desta grande terra Foi que nela Foi que nela passei minha infância Hoje eu tenho na minha lembrança O espelho das grandes vitórias No ranchinho na sombra do morro Apesar da pobreza que eu tinha Com a minha querida mãezinha Trabalhando feliz nós vivia Todas as tardes ao voltar do trabalho Eu pegava a viola afinada Me cantava pras companheirada Nas canções que eu mesmo fazia Mas o tempo passou tão depressa Certo dia mudei pra cidade Fui em busca da felicidade Que infelizmente eu não encontrei Meu destino foi amar alguém Quando a sorte não favorecia Foi por esta razão que um dia Minha terra eu abandonei Enquanto chorando eu partia Vendo alguém que sorrindo ficava Era aquela que mais eu amava Me causava um desgosto profundo Eu partia levando na alma O maior desengano da vida Vou deixar minha terra querida Para viver nas trevas do mundo Hoje em dia vivo conformado Nova vida vai ser despontando Novamente eu vivo cantando Novamente eu vivo cantando Me lembrando com tempos atrás Eu voltei pra rever meus amigos Companheiros Companheiros nas santas da infância Sou meu tempo feliz de criança Que não posso esquecer nunca mais Não adianta se rir Não adianta se rir Não adianta se rir Não enviar Não vancede Não vale nada ter mansão Se quem eu quero está bem longe Estou vivendo com paixão Consegui com o dinheiro Casa boa e caro bom Até a esposa e meus filhos Fazendo a iata e a avião A vida não vale nada Todos vivem de ilusão Não devemos ter orgulho O fim de todos é no chão O dinheiro compra tudo E nos traz grande ambição Só não posso ter comigo A dona do meu coração 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 A Bunda do meu coração Obrigado.